Se ele cair pelo chão, ele resta de nós A dor, se a terra tem meu peito, não tem minha voz De morte não deixa morrer, minha alma Te tira, te perdoar Que fere o espírito, quando a alegria não há Estarão se Deus acalando, se ouvir a chora Será que a vida é peridência? Pra quem é verdade, é preciso paciência Pra curtir essa saudade, é meu peito O dedo cheia com a letra verde O dedo cheia com a letra verde O nosso amor está doente Ah, meu amor, amor Não deixe cair pelo chão, ele resta de nós A dor, se a terra tem meu peito, não deixe cair de agora Resultado de senhorita Ana Cláudia e Ébano Zero ponto dos obstáculos no tempo de 70 e 12 É a campeã da prova Que não é pra ser deixada Tá faltando Sentimento A gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento Sentimento A gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Já não vou mais Quem tira só sorriso pra você Não quero mais Na sua vida ser só mais um peço Só sei voltar com a sua sorte de medo E a gente já não rola muito tempo É o tradicional galope da vitória A gente já não rola muito tempo A gente já não rola muito tempo A gente já não rola muito tempo